Tá começando mais uma edição do Tarot Mais Forte e a gente não perde tempo e já afirma, sem qualquer sombra de dúvidas, que pra muitos torcedores do Londrina, esta é a semana que antecede o jogo mais esperado desde novembro do ano passado. No domingo, o LEC recebe o Brasil de Pelotas no Estádio do Café. E na reportagem, você vai ver por que este jogo de domingo não é qualquer jogo. Torcida, elenco e direção. No Londrina, todos têm o mesmo pensamento quando o assunto é este adversário aí, de uniforme preto e vermelho. Esse Brasil de Pelotas está atravessado na nossa garganta desde o ano passado, né? Em 2014, o Brasil de Pelotas foi quem eliminou o LEC na semifinal da Série D do Brasileiro. Vitória Gaúcha no jogo de ida e empate no confronto de volta. Mas nesta partida, o que menos chamou a atenção foi o resultado. Uma pancadaria generalizada dentro de campo fez o Londrina perder quatro mandos de campo nesta edição da Série C. O problema aconteceu dentro de campo, não houve nada com torcida. Então, espero que nem dentro de campo e nem fora de campo nós tenhamos alguma coisa. Malucelli se refere à punição. Realmente, o gancho que o Londrina levou foi apenas pelos fatos dentro do Estádio do Café. Mas nem por isso tudo foi lindo lá fora. Um ônibus da torcida gaúcha foi apedrejado. Por outro lado, os gaúchos ignoraram o fato de que o confronto era no Paraná e começaram a fazer churrasco na calçada. Os policiais militares tiveram trabalho para colocar a torcida gaúcha dentro do estádio. Quando a torcida entrou, houve provocação das duas partes. Um torcedor do Brasil de Pelotas arremessou um objeto e começou a confusão. Policiais militares precisaram usar munições de borracha para conter a briga. Vida que seguiu. Em 2015, as equipes voltaram a se encontrar. Em Pelotas, o Londrina vencia até os 42 minutos do segundo tempo. Seis minutos depois, já perdia por 3 a 1. Esse ano fizemos um bom jogo com eles, acabamos perdendo no final. Quem enfrentou o Brasil de Pelotas em 2014 e deve entrar em campo no próximo domingo, já sabe que este não é qualquer jogo. Sabemos que é um jogo especial por tudo aquilo que envolve. Vamos enfrentar o líder do campeonato, toda essa rivalidade que se criou. E deixando bem claro que essa rivalidade tem que ficar dentro de campo, todos nós sabemos que mais uma confusão, os únicos que prejudicados serão o Londrina. Foco dentro de campo e um pouco do olhar no passado. Nos dois times, poucas coisas mudaram. A equipe do Brasil é o mesmo treinador, praticamente a mesma base do time do ano passado. É a equipe que marca atrás da linha da bola, muito forte fisicamente. Então a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente tem que melhorar, para a gente estar apto a fazer uma grande partida e conseguir um resultado positivo dentro do nosso estado. Está chegando o momento tão esperado. Não está na hora de dar o troco agora no Brasil. Mas dentro de campo, fora de campo, espero que ocorra tudo normal. Vamos reforçar o policiamento, a segurança, para que não haja nada. Se dentro de campo, a ideia é corrigir os erros do passado, uma imagem de 2014 poderia ser a mesma.